Depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Corinthians teve dois dias de folga. Ontem e hoje o elenco corinthiano aproveitou para descansar. O time se reapresenta na terça-feira às três e meia da tarde e você confere tudo ao vivo no Gazeta Esportiva de Amanhã. Com a semana livre de Libertadores, o timão terá foco total na decisão. Uma semana de descanso será suficiente para o Corinthians reverter o resultado diante do Verdão. O que vocês acham? É bom esse descanso ou não? Não temos tempo, só sim ou não? É bom o descanso? Rápido? Sim, por isso sim. É bom o descanso? Eu não sei se é bom o descanso ou se é bom ficar igual o Palmeiras. O Palmeiras amanhã recebe o Alianza Lima pela segunda rodada da Libertadores. O meio campista Moisés foi o personagem da entrevista coletiva de hoje. Veja com o Adriano Dolph. É a apresentação do Palmeiras aqui na Academia de Futebol, depois da vitória sobre o Corinthians na Arena em Itaquera. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, mas agora em clima de Copa Libertadores da América. E com o técnico Roger Machado bastante preocupado com a condição física dos atletas. Alguns deles, inclusive, deverão ser poupados para o jogo desta terça-feira contra o Aliança Lima no Allianz Parque. O Bruno Henrique, jogador que vem em uma longa sequência de partidas, é um dos jogadores que deverá ser poupado. Para a vaga dele, o Moisés deverá atuar e no final de semana contra o Corinthians, segunda partida da grande final do Campeonato Paulista, o Moisés deverá permanecer na equipe. Isso porque o Felipe Melo foi expulso no jogo na Arena em Itaquera. Vamos acompanhar o que disse o Moisés em relação a essa cansativa sequência de jogos e também essa oportunidade de atuar em funções diferentes por duas partidas seguidas. Realmente é uma sequência pesada de jogos, um desgaste muito grande. Mas eu prefiro estar nessa sequência, melhor estar vivendo isso do que estar só treinando. Pensando nisso, montou um elenco muito qualificado. Eu acredito que talvez tenha algumas mudanças, ainda não tivemos esse treinamento. Hoje é tarde que o Roger vai direcionar melhor essa situação. Mas pelo desgaste, muitos jogos decisivos disputados, o desgaste é ainda maior. Então, consequentemente, quando se tem a oportunidade, talvez tire um ou outro. Vai depender também ali agora das avaliações que a fisiologia irá fazer. Caso ocorra isso, não é diferença nenhuma. São duas funções bem parecidas, bem próximas. E onde eu tenho total tranquilidade para desempenhar todas elas. Mas não dá para falar mais sobre isso porque eu não sei nem se é eu que vou jogar. Tem outros jogadores brigando ali e nós temos que respeitar todos eles. E nesta terça-feira, antes do duelo contra o Aliança, o Palmeiras vai receber uma importante notícia. Vai ocorrer o julgamento do jogador Jailson. E aí sim, o Palmeiras terá informação se a pena de três partidas de suspensão será mantida ou reduzida. Dependendo do resultado, o Jailson estará liberado para atuar. Mas se a pena for mantida, o clube ainda vai tentar um novo efeito suspensivo. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta.